Olá, na edição 106 do texto de discussão do setor elétrico, nós apresentamos um portal para o apoio ao licenciamento ambiental de sistema de transmissão de energia elétrica. Meu nome é Rebeca Mota, eu sou doutora em engenharia de sistemas e computação pela UFRJ e faço parte da equipe que desenvolveu o portal. A solução em questão é um produto de um projeto de pesquisa que faz parte do programa de P&D da ANEEL e tem a State Grid Brasil Holding como empresa patrocinadora. A primeira parte do projeto foi focada em pesquisa, que envolveu a sistematização de processos, dados e informações de diferentes fontes para organizar o conhecimento envolvido no licenciamento ambiental e também explicitar os regramentos existentes em todo esse processo. A segunda parte foi consolidar tudo isso em uma solução computacional que nós chamamos de Portal Leste ou um portal para o apoio ao licenciamento ambiental de sistemas de transmissão. O Portal Leste tem diferentes funcionalidades das quais eu posso destacar que ele possui um sistema de informação geográfica que possibilita a visualização de linhas e subestações e as interferências ambientais acarretadas por tal empreendimento. Essas interferências são apresentadas no formato de camadas temáticas do meio biótico, físico, socioeconômico, por exemplo. Ele também possui uma visão de workflows, que apresenta os fluxos de trabalho de cada rito de enquadramento, considerando os regramentos de cada órgão envolvido. Esses fluxos também podem ser organizados em passo a passo ou checklists interativos que representam as atividades a serem seguidas para tal licenciamento. E por último temos uma base de conhecimento que, através de uma conexão com o IBAMA, nos fornece diversos documentos e conhecimentos pretéritos que podem auxiliar na tomada de decisão. E aí, achou interessante? Quer saber mais? Então acesse esse artigo para saber mais sobre o Portal e o Projeto Leste. Até mais! E aí, achou interessante?